O que revelam as fotos recentemente reveladas de Vênus que a União Soviética escondeu na década de 70? Por que estão causando alvoroço entre cientistas? Considerado um antigo mundo aquático, como Vênus se transformou em um inferno de gases tóxicos e calor extremo? Vênus, muitas vezes chamado de Irmão Malvado da Terra, guarda segredos que podem revolucionar a nossa compreensão dele. Junte-se a nós agora enquanto exploramos essas questões e descobrimos por que o destino de Vênus preocupa a todos. Fornalha Infernal O astrônomo e cientista planetário americano Michio Kaku disse em entrevista que Marte e Vênus são planetas estranhos e contraditórios. Na verdade, ambos ainda poderiam estar na zona habitável do Sol se tivessem atmosferas e campos magnéticos fortes. Possivelmente, já foi assim, mas algo fez com que estes planetas mudassem de tal forma que agora são lugares inóspitos. Continua a ser a nossa Terra como o único planeta solitário, habitável e favorável à vida. Mas a Terra também está a mudar e precisamos de saber mais sobre essa mudança. Vênus fica mais longe do Sol do que Mercúrio e é muito mais quente que o pequeno planeta. Temperaturas próximas de 400 graus Celsius derreteriam até mesmo o chumbo em Vênus. No entanto, pessoas conseguiram colocar sondas neste mundo inóspito. A União Soviética teve sucesso há mais de 40 anos. Até agora, é a única nação que possui informações mais precisas sobre a superfície de Vênus e fotografias importantes podem ter sido desviadas. O físico de renome mundial Michio Kako relembra agora essas missões. O cientista citou as notáveis fotos de Vênus obtidas pela União Soviética como fontes de informação inovadoras e importantes, mesmo tendo sido tiradas há cerca de 40 anos. Mais recentemente, Kako fez uma apresentação fascinante sobre nosso planeta vizinho em uma conferência de astrônomos e futurologistas, despertando um novo entusiasmo por Vênus graças e, em grande parte, as fotografias divulgadas pela União Soviética. Kako mostrou como explicar a atividade vulcânica em Vênus, seus fluxos de lava e crateras. A apresentação ofereceu impressionantes ideias sobre o passado do planeta e sua turbulenta história geológica. Além disso, Kako mostrou evidências de sinais de erosão hídrica na forma de rochas incrivelmente polidas e canais escavados no solo. A descoberta levou investigadores a especular sobre a temperatura original do planeta e a possibilidade de haver água na superfície. A corrida por Marte e Vênus Marte pode um dia ser colonizado por humanos. Se os modelos de terraformação se mostrarem viáveis, talvez o planeta vermelho possa ser transformado novamente em um mundo com atmosfera. Este não é o caso de Vênus. O planeta é muito quente e muito tóxico. Pode-se perguntar por que a União Soviética investiu grandes somas para visitar o planeta e não voou para Marte. Especialistas como Michio Kako sugerem que foi por causa da situação competitiva entre os Estados Unidos e a União Soviética na época. Os planos dos soviéticos de explorar Vênus com sondas surgiram na época em que os Estados Unidos anunciaram que enviariam os primeiros humanos à Lua e depois à Marte. Antes disso, a União Soviética tinha colocado com sucesso o primeiro homem no espaço e, nessa altura, as naves espaciais soviéticas também estavam à frente das dos Estados Unidos. A NASA pisou no acelerador e avançou com as missões Apolo. Felizmente, os soviéticos voltaram a sua atenção para Vênus e a tensa rivalidade da Guerra Fria entre os dois não se estendeu à Lua. A União Soviética procurou seu próprio alvo para brilhar e escolheu Vênus, sabendo muito bem que nunca seria possível enviar humanos para lá. As sondas que os soviéticos construíram entre as décadas de 60 e 80 são agora lendárias, assim como as fotos de Vênus. Os sucessos fizeram da União Soviética a primeira nação a colocar uma sonda em um planeta. Antes disso, apenas orbitadores estavam em uso. O fato de ter sido o sucesso em um planeta inóspito como Vênus deu à União Soviética o prestígio que procurava no momento. As missões Venera A União Soviética fez história com o primeiro pouso bem-sucedido de uma espaçonave em Vênus em 1970, antes de Venera 7. Várias missões falharam em Vênus, outras pousaram, mas a tecnologia falhou, então nenhum dado foi enviado. Deve ser dito honestamente hoje que é quase um milagre que a sétima sonda tenha aterrado com sucesso e enviado dados. Pois Vênus, apesar da sua semelhança com a Terra em tamanho e massa, é um ambiente incrivelmente hostil. Os desafios começam com a intensa pressão atmosférica de Vênus, que é cerca de 92 vezes a da Terra. Isto é aproximadamente equivalente à pressão de quase um quilômetro de profundidade abaixo da superfície de um oceano terrestre. Um ser humano teria seus pulmões esmagados há muito tempo. Depois, há o calor extremo e os gases tóxicos em Vênus. A atmosfera de Vênus consiste sobretudo em dióxido de carbono, juntamente com vestígios de ácido sulfúrico e outros gases. O efeito estufa generalizado em Vênus leva à retenção de calor, tornando-o o planeta mais quente do nosso sistema solar. A temperatura média da superfície atinge escaldantes 460 graus Celsius. O forte campo magnético de Vênus, que protege o planeta do ataque constante do vento solar, também pode perturbar ou fazer com que o equipamento técnico funcione de forma diferente do que na Terra. Na verdade, Vênus é até hoje um desafio formidável para os que procuram explorá-lo. Seu ambiente implacável e condições extremas tornam-o o alvo mais difícil para aterragens em todo o sistema solar. No entanto, mesmo depois dos fracassos iniciais, a União Soviética continuou seus esforços e conseguiu. O fascínio de conquistar a maldade de Vênus, através do conhecimento tecnológico, foi o alvo perfeito para provar a superioridade da União Soviética nas viagens espaciais. As sondas Venera 1 a 14 Venera 1 foi uma sonda extraordinária e muito grande, pesando cerca de 700 quilos. Tal como suas sucessoras, a sonda tinha o interior cuidadosamente isolado. O objetivo dos envelopes e camadas grossas era garantir o funcionamento ideal dos instrumentos e manter a temperatura estável em seu interior. A primeira sonda Venera 1 ainda é considerada um verdadeiro testemunho da engenhosidade do nosso esforço científico. Teria sido bom se a obra-prima da engenharia tivesse obtido sucesso imediato, mas Venera 1 foi vítima da ousada missão e passou por Vênus. Mas a União Soviética não desistiu. Já em 12 de fevereiro de 1961, foi lançada a segunda tentativa. Infelizmente, a missão encontrou um obstáculo em seu caminho para Vênus. Apesar de seus valentes esforços, também não conseguiu chegar ao destino pretendido. No entanto, chegou a quase 100 mil quilômetros do fascinante planeta. Venera 2 já estava um tanto adaptada. Externamente, assemelhava-se às suas antecessoras, mas a sonda era mais leve e deveria fornecer melhores capacidades de navegação. Em 27 de fevereiro de 1966, completou seu sobrevoo e chegou a 25 mil quilômetros de seu alvo. Mas o destino atacou novamente e Venera 2 sucumbiu ao superaquecimento. Os sinais da espaçonave silenciaram pouco antes do alvo e, mais uma vez, a União Soviética não desistiu. Venera 3 foi o primeiro pouso sucedido em nosso planeta irmão, embora não tão bem sucedido, caindo em sua superfície. Venera 4 enviou mais de 90 minutos de coleta de dados enquanto descia pela espessa atmosfera de Vênus em 18 de outubro de 1967. Descobriu-se que não havia campo magnético global e que os níveis de dióxido de carbono no ar eram bem elevados, como era de se esperar. Logo, derreteu sob as condições opressivas da superfície do planeta. Em janeiro de 1969, Venera 5 e Venera 6 foram lançadas com cinco dias de intervalo. Com projetos idênticos, foram capazes de realizar medições precisas de temperatura, pressão e composição ambiental à medida que penetravam na atmosfera de Vênus. Mas foi construída de forma mais robusta. Finalmente, o módulo de descida Venera 7 era muito mais avançado. Foi projetado para proporcionar um pouso suave em Vênus. O voo, lançado em 17 de agosto de 1970, foi um grande sucesso. A sonda tocou a superfície com segurança em 15 de dezembro de 1970, após cerca de 30 minutos de queda livre. Mas, por algum motivo, a sonda virou. Assumiu-se a princípio falha de Venera 7. Surpreendentemente, então, a sonda forneceu dados. Determinou que a superfície estava a mais de 482 graus de temperatura, o equivalente a um forno de pizza. Infelizmente, o sensor de pressão falhou durante a descida. No entanto, cientistas conseguiram utilizar os dados fornecidos para estimar que a pressão superficial na região era cerca de 92 bares. Venera 8 pousou em Vênus em 22 de julho de 1972, assim como Venera 7. Exceto que, desta vez, a espaçonave não capotou. Venera 8 mediu os níveis de luz ambiente da superfície para adaptar futuros sistemas de câmeras ao ambiente. Venera 9 e Venera 12 foram então projetadas com ainda mais precisão e tinham câmeras a bordo. O peso das sondas aumentou novamente para cerca de 650 quilos. Entre 1975 e 1978, os modelos pousaram, mas as câmeras falharam durante os primeiros pousos. Nem tanto por causa de Vênus em si, mas porque as tampas das lentes não abriam. Mesmo assim, conseguiram transmitir algumas imagens fragmentadas da superfície de Vênus. Há algo estranho nas primeiras imagens tiradas por Venera 9 e Venera 10. Nítidas, detalhadas e um tanto distorcidas em todas as direções, graças às lentes grande-angulares que usam, mostram um terreno rochoso e estranho que se estende ao longe. Além de mostrar a superfície, partes das sondas também ficaram visíveis nas imagens. As primeiras imagens panorâmicas perfeitas foram finalmente fornecidas pelas Venera 13 e 14. Lançadas em 1981, as missões ficaram na história das viagens espaciais e os dados de medição, bem como as imagens, ainda são considerados os melhores que temos de Vênus. As fotos mostraram uma paisagem desprovida de vegetação, constituída principalmente por rochas e solo. A cor dominante da cena é um tom laranja amarelado criado pela atmosfera densa. A espaçonave também coletou dados sobre a temperatura do ar e do solo, pressão, velocidade do vento e composição química da atmosfera e da paisagem circundante. Venera 15 e Venera 16 eram orbitadores, não pousadores, e possuíam equipamentos de imagem de radar de última geração, que monitoravam e mapeavam todo o planeta à distância segura e em órbitas elípticas. Embora Pioneer 12 tenha sido a primeira nave espacial a utilizar radar para produzir um mapa de Vênus, a resolução dos mapas de Venera 15 e 16 é superior em quase 2 quilômetros por pixel. As sondas enviaram fotos fantásticas detalhadas, mostrando grandes porções do ambiente hostil com crateras de impacto, picos altos e bacias inundadas com lava. Várias agências espaciais internacionais enviaram sondas a Vênus desde as missões Venera, incluindo a Agência Espacial Europeia e a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial. Os Estados Unidos deixaram sua marca na exploração de Vênus, com missões como Pioneer 12 e o programa Magellan, de enorme sucesso. No entanto, o programa Venera soviético foi e continua a ser o programa de Vênus mais intensivo e bem-sucedido de todos os tempos. Apesar de seu enorme sucesso, a União Soviética nunca divulgou todas as suas fotos à comunidade científica internacional. Apenas algumas foram divulgadas ao público, com a intenção de retratar o triunfo da União Soviética sobre os Estados Unidos. O resto da investigação, bem como a maioria das fotos, foram considerados segredos de Estado pelo governo soviético. E ficamos a pensar até hoje o que a União Soviética realmente sabe ou sabia sobre Vênus. O Estado já morreu há muito tempo. Hoje, os segredos podem estar na posse da Rússia ou podem ter se perdido na turbulência da Revolução. O que você acha? A União Soviética sabia coisas sobre Vênus que são mantidas em segredo até hoje? E você acredita que a humanidade pode obter uma vantagem real com a exploração do planeta?